Senhores, chegou a hora da gente falar dela, da X6M F86, um carro complexo, eu diria. E aí fica a dúvida, será que vale a pena por 250 mil, vale você comprar essa complexidade? Complexo, por quê? Porque é um carro de dois mundos, é um carro onde a gente vê se você gosta de um esportivo ou se você gosta de trilha, se você gosta de off-road, se eu gosto de um carro potente ou você gosta de um carro pesado, se você gosta de batata ou se você gosta de estudar, certo? É isso que a gente vai abordar nesse vídeo, eu vou falar das maiores problemas, das maiores manutenções que a gente faz aqui nesse carro, temos algumas, motor, suspensão, tem coisa para fazer, caixa de transferência, dá até um calafrio falar, mas a gente resolve e não é caro. Vou falar de todos esses problemas que a gente já vem trabalhando há tanto tempo aqui, nessa plataforma F86 aqui da BMW, mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações e deixa a curtida, porque eu estou te falando coisas que você vai fazer economia, para você economizar dinheiro e você não entrar numa furada. Então deixa a curtida e vem com a gente. Você gosta de batata? Você gosta de estudar? Então, senhores, a segunda geração da X6M, isso aqui não é um SUV, a BMW chama isso aqui de SAV, Sport Activity Vehicle. Basicamente um outro nome para dar uma denominação a um SUV, só que com a caída de teto de um Coupé. A BMW lançou esse primeiro conceito lá ainda, na época do Chris Bangle ainda, foi um dos últimos carros que eles lançaram na primeira geração e essa já é a segunda, certo? Mas antes de a gente mergulhar aqui nesses detalhes de manutenção, eu preciso dizer que esse vídeo é um oferecimento da Insider. Sim, senhores, eu pensava que antigamente Insider eram mais conhecidas pelas camisetas, com aquele tecido tensão, tecido tecnológico, transpiração, etc. Mas dá uma olhada nesse jaco que eu estou utilizando aqui, também são deles. Um tecido que eu tenho alguns jacos, mas nada parecido com isso em termos de tecido. Primeiro, um tecido robusto. Segundo, um tecido que é super macio, muito agradável para usar como moletom. E por último, ele tem elastano. Nunca vi nada parecido, de fato. E eu recomendo vocês darem uma olhada em toda a linha de vestuário da Insider e também comprar ela com desconto que eu vou deixar aqui embaixo para vocês adquirirem aí coisas diferenciadas. Assim como o recheio tecnológico que você vê aqui, que é ímpar nos SUVs, tenho coisas aqui para comparar, a Insider é a mesma coisa, certo? Não esquece do cupom aí embaixo. Continuando com a segunda geração da X6MF86, senhores. Aqui, na verdade, é a redenção. Porque a primeira geração, ela foi polêmica. É um carro que foi criado para dar soco na cara. Cheguei. Esse era o impacto que você tinha da X6M. E aí, quando ela chegou no mercado, ela também chegou cheia de problemas. Ela chegou com a primeira geração do S63, que é o V8 Biturbo, certo? Que aqui a gente já está na segunda geração, já com várias coisas atualizadas. Lá na primeira geração, injetores, motor problemático, certo? E também novidade na época. Então, quando geralmente vem novidade e problema, geralmente quem repara começa a falar mal. É comum, comum. Tem medo da novidade. Isso porque você precisa se especializar para conseguir diagnosticar uma falha de motor, etc. A primeira geração desse motor deu muito problema. E aí, aqui na segunda geração do carro como um todo, e também do motor, o BMW resolveu bastante coisa. E o que a gente tinha de competição na época? Nós tínhamos, basicamente, a Mercedes com a ML63, pelo menos vendidas aqui no país. E a Audi ainda estava com a Q7, sem nenhuma versão muito esportiva. Por fim, também, a gente tinha a Range Rover Sport na versão SVR, lançando quase no final da vida aqui dessa geração, certo? E, dentre todas elas, a X6M ou a X5M, tudo que eu vou falar aqui serve também para a X5, que a diferença é só a caída do teto lá no final, praticamente falando. Dentre todos esses carros, a ML, a Range Rover SVR e a Q7, esquece a Q7, a Q7 era o outro segmento, é o carro mais esportivo, mais capaz de todos, dinamicamente falando, certo? E isso é importante quando você pesa mais de duas toneladas. E aí, no final, fica aquela dúvida, qual é o carro mais capaz da BMW, qual é o carro mais tecnológico? A BMW M5 ou a X6M? E eu acho que é a X6M, porque a BMW teve que suar um pouco para tentar trazer esse carro para um comportamento esportivo, para tentar fazer o equilíbrio da entrega de torque desse motor, que é muito boa, com o restante, com a massa desse carro, que em curva, por ter o centro de gravidade alto, por ter essa suspensão com o curso elevado, por ter um excesso de massa, vai se comportar que nem um elefante, que nem um Hulk, só que o Hulk ele é forte. E é essa a analogia que eu faço sempre com a X6M, principalmente quando você está entrando em curva com ela, que você vê o carro assim, andando meio que cavalgando, que nem o Hulk, que cavalgam, porque é uma sensação parecida, você vê o carro toda hora tentando se corrigir, quando você está lá com o pé no fundo, numa situação dinamicamente não muito apropriada. Isso se deve muito, principalmente, pelo sistema ativo de suspensão desse carro, que eu vou mostrar mais para frente. Antes de eu mostrar a parte da suspensão, os freios, o serviço que a gente fez aqui nesse carro, e os detalhes dessa configuração, esse aqui é um Donington Grey, se não me engano, aquele cinza, aquele grafite mais para um dourado, e aí você junta com esse interior laranja desse carro, nossa, que configuração excepcional, e curiosamente não é a primeira X6 que vem com essa combinação de interior e exterior aqui para fazer serviço. Bom, por fim, vamos dar uma olhada no motor, vamos falar do S63, vou falar dos problemas, a maioria dos problemas que você vai encontrar aqui de manutenção desse carro, está aqui no motor, que é bom, vai ter uns detalhes. Então vamos lá, senhores, estamos aqui com o S63 TU, a segunda geração desse motor, a primeira utilizava uma central Siemens com injetores piezoelétricos, assim como o N54, então muitos dos problemas que a gente tinha lá no S63 eram muito semelhantes ao que a gente tinha no N54, que é aquele 6 em linha biturbo da primeira geração de injeção direta da BMW, e aqui a gente parte para a segunda geração, que é a mesma coisa que o N55. A gente muda as centrais para umas centrais Bosch, duplas, e todos os sistemas de injeção, a bomba de alta, os injetores de injeção direta desse carro, eles são da Bosch, muito parecidos com o do N55. E, portanto, os mesmos problemas que a gente vê no N55, a gente vai ver aqui nesse motor. Vamos dar uma olhada mais de perto, porque apesar da confusão que a gente tem aqui, dá para ver algumas coisas. Então aqui, senhores, nós temos lá aquele V quente, ou Hot V, ou o motor V8 com as duas turbinas no meio do V. Eu consigo ver aqui as duas turbinas. O sistema de admissão da X6M é diferente da M5, que compartilha com o mesmo motor. Ela tem essa caixa de filtro de ar aqui mais alta, que vai aqui em cima do reservatório e dos watercoolers. Então, portanto, aqui a gente não consegue ver, que nem a gente consegue ver lá na M5. Mas existem vários problemas que acontecem aqui. Os mais comuns foram os que eu já mostrei aqui nesse vídeo anteriormente, em relação às linhas de lubrificação e refrigeração da turbina, que elas costumam vazar com o tempo, principalmente nas suas conexões. Depois aqui, essas linhas de PCV, esses tubos que fazem a ventilação do bloco do motor, eles são feitos de plástico. E perceba que o mecanismo, por exemplo, de encaixe deles é de plástico. E o plástico, ele precisa ser elástico para eu conseguir pressionar e sacar esse tubo. O problema é que com o tempo ele vai ressecando e ele deixa de ser elástico. E aí, quando a gente faz a pressão necessária para soltar essa conexão, ela quebra. Isso também, concentrado com o calor que eu tenho aqui por cima dessa capa, do lado das turbinas, isso aqui fica às vezes, os tubos de escapamento ficam incandescentes, em uso normal desse carro, em plena carga lá em rodovia, por exemplo. Então, há grande calor aqui acumulado e acaba que durante o uso desse carro, muitas vezes a gente costuma ter vazamentos. E é o que eu tenho daquele lado lá. Essa PCV, ela está mais clara e daquele outro lado eu consigo perceber um acúmulo mais de sujeira com uma textura muito característica de óleo. O óleo, ele começa a vazar dessa conexão, que é o que eu consigo vê-la daquele lado e com o tempo a sujeira vai lá e gruda em cima do óleo e causa aquele padrão. Tanto as conexões de PCV como os inlets, que é essa tubulação aqui que vai ali para dentro da turbina, são feitas de plástico e com o tempo elas trincam, certo? E aí, como esse é um carro que funciona com MAFs, a gente acaba tendo uma entrada de ar falsa após a leitura do MAF. E aí o carro costuma ter um comportamento bem específico. Quando você para em semáforo, às vezes ele morre. Você está em marcha lenta, a marcha lenta ela dá uma oscilada e o principal é acender a luz de injeção, certo? Como é que faz para resolver esse problema? A gente troca as tubulações por novas tubulações que vão durar aí também os seus mais 10 anos, né? Aqui a gente já está falando de um carro de 10 anos, certo? Então os vazamentos das linhas de lubrificação e arrefecimento da turbina e as conexões de plástico aqui de PCV e o inlet da turbina são comuns na parte de admissão desse motor. Depois a gente cai na parte de injeção direta desse carro. Eu tenho aqui uma bomba do estilo Bosch, muito parecida com o N20 e eu tenho bicos injetores de solenoides da Bosch com o rabicho que a gente fala de plástico e na ponta a gente tem aquele bico solenoide mais parecido com o da Volkswagen, de outros modelos aí que utilizam o mesmo bico da Bosch. Assim como na Volkswagen e aqui nesse modelo, com o tempo os bicos podem dar problemas. Só que ao contrário do dos Volkswagen, o que eu recomendo aqui é se a gente tiver um problema em um dos injetores, geralmente os outros 7 vão vir na sequência, certo? Então a gente acaba tendo que, para resolver um problema de um bico falhando, geralmente os outros vão vir na sequência e aí é uma troca de 8 bicos, certo? Ou você vai toda hora ter problema de luz de injeção acendendo, o motor falhando no meio da estrada e você vai trocando um bico por vez. Escolha sua, certo? Não recomendo. Depois também aqui no sistema de recirculação do sistema de watercooler e refrigeração das turbinas, nós temos uma bombinha elétrica lá no meio que costuma queimar o conector por excesso de temperatura também. O novo modelo, ele já está atualizado e a maioria dos carros hoje já passaram por esse problema, certo? Então alguns foram trocados provavelmente em garantia e outros com o tempo podem apresentar esse problema se não foram trocados, ok? Depois, o sistema de ignição desse carro, as bobinas são específicas da X5M e da X6M, não são compartilhadas com os outros modelos, mas são muito parecidas. E essas bobinas é um ponto de atenção para quem quiser fazer a preparação desse motor. A preparação desse motor requer a substituição das bobinas por bobinas mais fortes e também, muitas vezes, a gente encontra uma limitação na alimentação das bombas de alta que com o tempo costumam perder eficiência e aí que a gente altamente recomendava, na verdade é obrigatório hoje em dia, a gente trocar as bombas de alta por problemas de vazão, certo? Ainda nas turbinas originais. Aí remapeando esse carro com bobinas novas, as bombas com upgrade e fazendo basicamente aqui um estágio 2+, a gente vai chegar lá por volta dos seus 720 cv e os seus 96 kgf, mais ou menos. O que no motor 4.4 litros é excepcional, excelente. Muita gente não faz a substituição desses componentes e acaba encontrando algumas limitações aí no sistema. O carro falha, que é o mais comum, é o carro pipocar durante a aceleração e pode estar relacionado a esses dois pontos. Não vou contar tudo também para entregar a vocês de graça aí como que prepara esse carro, certo? Mas de problemas críticos de manutenção e um pouco da preparação, basicamente é isso, tá? É um motor robusto, precisa fazer uma troca de óleo com lubrificante que aguente esses cenários, são cenários aqui extremos, mesmo para um carro original. E aí a gente sempre recomenda aqui linha 8 e 100 da Motul, Excess, BMW Longo Life 01, Excess Gen 2. Quanto tempo eu falo desse óleo aqui nesse canal? Mas vai lembrar que também serve aqui, veja como é um óleo democrático, né? Odeio essa palavra, mas não dá para negar, né? O óleo é bom. Beleza, senhores, então vamos dar uma olhada na complexidade que é esse carro, dessas coisas que eu estava falando no início do vídeo, né? Que faz com que esse Brutamontes tenha um desempenho respeitável, tendo em vista as condições aqui. Por exemplo, dá uma olhada na quantidade de radiadores que nós temos aqui. Ó, eu tenho um trocador de calor para parte de fluido hidráulico, né? Depois eu tenho um outro radiador de água, aqui em cima eu tenho um outro radiador para óleo, depois eu tenho lá um condensador, depois eu vou ter o radiador do sistema de arrefecimento do Air Charger, do sistema de water cooler, depois eu vou ter o radiador do motor. É radiador a beça, senhores. E aí depois aqui, ó, entre o trocador de calor e o motor da caixa de direção, eu tenho as barras estabilizadores ativas, que dá o comportamento dinâmico desse carro muito curioso e muito excepcional. Então, para SUVs, né? Dos que eu andei até hoje, um comportamento muito bom para as hand-hovers esportes com o esporte em vermelho, né? Aí geralmente os modelos V8 ou os SVRs. E no caso da BMW, principalmente nos modelos M, a gente tem essa barra. E se você dá uma olhada, essa barra é uma barra que funciona com fluido hidráulico e ela vai controlar a inclinação da carroceria, né? No sentido aqui do roll da carroceria, a gente vai ter essa barra fazendo o controle. Então, ela literalmente torce o carro. Ela faz o carro inclinar. Então, conforme você está andando na curva, você vai fazer uma curva para o lado direito. A carroceria, ela vai dar uma inclinada, vai lá a barra e estabiliza o carro de novo. Por isso que eu falo que esse carro tem aquele comportamento do Hulk, quando ele está fazendo curva, né? Porque o carro está toda hora tentando se corrigir. Isso só andando para sentir, tá? Mas acho que eu consegui explicar para vocês o comportamento excepcional desse carro, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que nesse caso aqui, nós estamos com um princípio de vazamento que é comum aqui nesse atuador hidráulico aqui, certo? E essas barras aqui, quando elas começam a vazar ou quando elas já dão o problema, aí é substituição e não é muito barato, certo? Só tem original, não tem o que fazer. Lembrando que aqui é só um princípio de vazamento, é um suorzinho e isso aqui vai piorar com o tempo, tá? Muito comum. Depois a gente vê aqui, ó, eu consigo ver parte do cárter do motor. Neste caso aqui o cárter está sequinho, mas isso não é comum, certo? Porque é muito comum a gente ter um vazamento ali da junta do cárter do motor. É um cárter em dois andares, um cárter em um sobrecárter e é muito comum vazar os dois, certo? É uma junta específica e aí para tirar, tem que pendurar o motor lá por cima, tirar todo o agregado, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ele abaixa. para a gente conseguir tirar o cárter, que está aqui, ele sai e aí a gente substitui as duas juntas. Serviço de uns três dias aí para fazer, para trocar uma junta, bem complexo, mas tem que fazer, não tem jeito, tá? E S63, S63R, S63TU, S63 da M5F10, elas vão vazar em alguma hora aí da vida, certo? Depois, o que mais que nós temos aqui? A gente tem as buchas de suspensão, do braço resto e do braço curvo, muito comum de BMW, elas com o tempo rasgarem e a gente ter que trocar, uma bucha barata de fazer, sem novidades aqui. No caso aqui da X6M, nós temos na frente mola helicoidal e lá atrás eu tenho mola pneumática com o ajuste de altura. E até hoje, eu não sei por qual o motivo, por que cargas d'águas, mas toda vez que eu falo que o carro tem mola pneumática, os caras tremem. Eu não sei o porquê, porque hoje fazer um reparo de uma mola pneumática sai a metade da troca de um pneu. Hoje, desse aqui, aro 21, esse aqui está com o quê? 21 ou 22? 21 provavelmente, certo? Inclusive, esses da dianteira tem que trocar. Eu vou falar disso. Mas a mola pneumática, ela custa metade do valor de um pneu e ela tem uma vida útil parecida com o de um pneu, certo? Vai depender muito do uso do carro, etc. Mas você faz ali o reparo com o tempo. Ela vai ressecar, ela vai dar trincas e ela pode vazar. Quando ela vaza, o carro vai abaixar a traseira ou vai tombar só para um lado. E aí você vai lá e faz as duas bolsas, certo? Aqui está tombada e aqui vai tombar daqui a pouco. E é um serviço simples de manutenção, como se fosse trocar muito mais fácil que trocar uma junta de carta, por exemplo. A gente faz em um dia esse serviço com a bolsa aqui a pronta entrega e não tem segredo. Junto do sistema ali das molas pneumáticas a gente vai ter um compressor e nesse caso aqui o compressor é raro dar problema. Diferente de Porsche Cayenne, diferente de Range Rover, diferente de ML, esse compressor aqui ele é bom. Depois o que mais que nós temos aqui que pode ser caro? Os pneus, né? Falamos de pneu, já vamos falar de pneu aqui. Dá uma olhada nesse pneu como é que ele está. Está na hora de trocar, na verdade. Então vamos lá, senhores. A X6M não vai utilizar pneu misto. A X6M tem pneus de asfalto e nesse caso aqui está calçada pela 285 3521 na dianteira e 325 3021 na traseira. Pneu de 911 cup. Tem versão ZM Sleek lá para a traseira e é legal de ver esse carro, né? Por trás que é uma característica de todos os SUVs desde a primeira X5 ter aquele pneu carnudo na traseira, né? Com aquele câmbio um pouquinho negativo assim para dentro do carro e aqueles bitelões, né? Faz parte do impacto estético que o Chris Bangle fez desde a primeira X5, né? Que foi a E53. Já mostrei aqui no canal. Vou deixar aqui e aqui para você aqui para você clicar e dar uma olhada lá no primeiro SUV que deu origem a toda essa loucura que a BMW fez, certo? E se você for trabalhar com pneus Michelin pneus Michelin não são baratos mas são os adequados aqui os mais que eu recomendo para esse carro e você vai entrar lá no site da pneustore.com.br você vai ver que eles estão lá por volta de 5 mil reais e com o cupom nada mal tudo junto você vai ter aí uns 500 reais de desconto na compra dos seus pneus nada mal também tem outras opções muito mais baratas a um terço de preço lá que você encontra só no pneustore.com.br que é o maior varejista de pneus da América Latina certo? Tem pneu desde o aro 13 tem pneu para todo mundo lá beleza? E nesse caso aqui a gente precisa trocar porque o que é muito comum de X6M esses carros mais pesados é você ter desgaste irregular desse carro se a gente dar uma olhada aqui o mais comum nas BMWs principalmente é ter um desgaste irregular na parte interna do pneu esse pneu ele já atingiu o final já vai começar a expor a luna de corpo aqui por causa da delaceração que a gente está tendo na parte interna isso por causa de falta de alinhamento no longo prazo e também porque o carro é pesado então você faz o alinhamento independente do seu uso com torção com essa barra estabilizadora toda hora mexendo o carro esse ângulo ele acaba saindo então o que eu recomendo é toda a troca de óleo desse carro você fazer também a geometria o alinhamento precisa de equipamento especializado para botar esse carro em modo de serviço para você acertar os ângulos e evitar esse cenário aqui um pneu de 5 quanto você não perder antes da hora se você medir aqui na parte interna ele tem suco aqui ele já acabou né daqui a pouco vai aparecer a lona aqui o que é uma pena certo e a gente faz isso aqui na vanguard certo temos rampa aqui e eu faço com frequência esse tipo de manutenção ok depois falamos aqui falamos lá falamos da junta vamos falar aqui transmissão caixa de transferência e diferencial chega aí depois vamos lá senhores ao contrário da M5 aqui na X6M nós temos que nem na Cayenne nós temos uma transmissão automática e se eu der uma lida aqui na parte lateral da transmissão eu vou ver lá GA8HP75Z estamos falando de um câmbio ZF BMW nunca fabricou transmissão sempre bateu na porta da ZF e nesse caso sempre fez uma boa escolha porque essa daqui é uma das transmissões das melhores do mercado a diferença aqui na X6M a gente tem aqui esse adicional dessas aletas aqui que ficam expostas para fazer para ajudar a transmissão a arrefecer esse ar vai passar aqui vai ter uma troca térmica e essa transmissão ela é muito boa há muito pouco problema e aceita desaforo apesar do 75 está relacionada a quantidade de torque que a ZF projeta a suspensão no seu conceito de nomeação de produtos aqui a gente consegue ultrapassar o 100 kg a força de torque e ela não dá problema excelente transmissão se quer vazamento aqui eu nunca lembro de ter feito por exemplo um vazamento de tampa aqui do kart ao contrário por exemplo nas Mercedes que tem a tampa de plástico e a gente acaba tendo que trocar só que tem uma pegadinha certo atrás da transmissão a gente vai ter a caixa de transferência essa menina aqui aqui eu tenho o símbolo aqui na carcaça tem o símbolo ATC e a BMW no sistema X-Drive tem um sistema on-demand onde a gente tem aqui um motor e umas embreagens que fazem a distribuição do torque para a dianteira e para a traseira e isso aqui sempre foi a primeira X-Drive a primeira E53 utilizava uma caixa de transferência da ATC e desde aquela época as caixas de transferência da BMW são problemáticas no longo prazo costuma gastar o disco de embreagem e as primeiras inclusive gastava a engrenagem do atuador o próprio atuador aqui o mais comum é gastar o disco de embreagem o disco queima certo principalmente quando você usa esse carro em faz rally com ele faz faz cagadinha posso falar cagadinha essa caixa não aguenta certo e a gente já fez algumas aqui o bom é que não precisa trocar a caixa é só um reparo de embreagens aqui uma calibração delas serviço específico precisa de ferramenta específica mas a gente já fez algumas aqui todas ficam muito boas e confiáveis inclusive com preparações aí de aumento de potência e torque certo mas pra você evitar esse problema você faça o que a gente está recomendando aqui nesse caso que é trocar o óleo com antecedência tá não sei o que que fala o manual da BMW em relação a troca de óleo dessa caixa de transmissão não interessa certo o que eu recomendo aqui é pelo menos a cada 30 mil quilômetros você trocar o óleo ou a cada 5 anos você trocar esse óleo você não lembra a última vez que você trocou óleo da sua X5 ou da sua X6 agenda a sua troca de óleo agora pra você evitar reparos futuros depois aqui atrás depois aqui atrás senhores a BMW fez na X6M um senhor diferencial com câmeras diferentes pra fazer a substituição dos fluidos esse é um diferencial também eletrônico e nós temos aqui um robusto diferencial certo ó dá pra ver o atuador aqui desse lado né e é parte da parte de entrega de torque on demand dividida entre as duas rodas que permite o carro fazer contornos de curvas com mais entrega de torque sem patinamento etc né é um dos dos lados bons aqui desse sistema X-Drive desse carro e também esse daqui precisa ser substituído e nós trocamos o fluido desse diferencial aqui especificamente nesse último serviço certo e aí vocês perceberem também aí na parte traseira aqui desse carro nós temos também aqui ó a barra estabilizadora ativa que eu falei pra vocês lá na dianteira aqui atrás é muito mais evidente ver ela a gente vê aqui duas bilhetinhas você vê que o carro ele é torcido numa bilheta que tem a espessura do meu dedo né mas essa barra ela vem aqui ó eu tenho o atuador aqui o atuador tá escrito aqui ó ZF Sachs e esse atuador não tá com suor ele tá perfeito né aqui as duas linhas hidráulicas de alimentação desse atuador e essa barra ela vai fazer esse movimento de rolagem da carroceria o roll pra compensar a inclinação de carroceria quando você tá em curva que eu já expliquei lá na frente certo muito interessante muito bacana esse sistema certo o que que falta falar vamos pra rua né e aí a gente termina esse vídeo e chega na conclusão se é uma boa ou uma bomba que eu falei ah não 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 pera aí tem as outras manutenções que a gente fez eu fiz uma manutenção no freio e ela é cara vamos ver o freio chega aí depois vamos falar da manutenção que a gente fez nesse carro específico além da troca dos fluidos que eu já falei aqui da parte do powertrain a gente também trocou aqui na frente as correias de serviço e os rolamentos as correias são de borracha os rolamentos são de plástico com o tempo eles vão dar manutenção certo você troca é mais relacionado ao tempo do que com o uso né e eu tenho aqui também esse carro ele fez a troca de freio dianteiro tá os freios da BMW X6 são os que vão ser mais exigidos porque freios vão estar sempre relacionados à velocidade do carro e à massa e no caso da massa a X6M tem a maior massa entre todas as BMWs que eram vendidas na época certo então esse aqui é o freio que é mais exigido e é muito comum a gente ter nesse sistema de freio alguns problemas relacionados a desgaste irregular empenamento e a desgaste excessivo também né isso porque esse freio vai ser sempre muito bem exigido o disco ele precisa ter a espessura mínima de pista o thread height ali de 34,4 milímetros a gente utiliza um paquímetro para fazer a ferição esse aqui na verdade está novo mas através do paquímetro a gente consegue fazer a ferição da pista um paquímetro não o reto né você precisa ter um paquímetro para recompensar a rebarba esse é um dos jeitos da gente fazer a ferição esse disco novo vai ter por volta ali de 36 milímetros então ele perde até 2 milímetros ou aproximadamente até chegar ali no seu na sua medição mínima certo uma outra maneira de a gente aferir a desgaste que diz que é medir a rebarba e aí a gente utiliza um outro equipamento a laser para fazer a medição de rebarba mas a nossa referência é a troca depois que o disco passa dos 34,4 milímetros e foi o que aconteceu aqui e a minha sugestão senhores só disco original tá ou do fabricante original ou da própria BMW nesse caso a gente está trabalhando aqui com o disco da M o original o genuíno na verdade essa seria a palavra mais correta para classificar a origem dessa peça o BMW não fabrica disco de freio ela terceireza isso para algum fabricante e esse disco ele veio foi fabricado por um terceiro que a BMW foi lá botou na sua caixa fez as suas aferições as suas auditorias e botou no mercado para vender apesar que também a gente tem fabricantes de peças originais com desempenhos até melhores mas aí no caso seria um projeto de competição a gente teria que adaptar o sino trazer por exemplo uma pista de Brembo que a gente botou lá na C63 do Thor enfim tem outras opções também mas nada abaixo disso daqui beleza é daqui para cima também aproveitando que a gente está falando de aferição de freio as pastilhas também quando a gente troca o disco para a gente ter o correto assentamento do disco com a pastilha e a gente tem que fazer esse assentamento inclusive eu vou pegar esse carro agora para terminar esse serviço a pastilha sempre nova tá por ser o material de desgaste padrão a gente faz a ferição da massa da pastilha com calibres o momento de troca é a partir de 3 milímetros certo então a partir daqui de 3 milímetros para baixo na massa de pastilha a gente essa aqui está nova essa aqui vai dar 10 milímetros não bem mais acho que cabe um 12 aqui 11 milímetros de pastilha nós temos certo e aí ela vai desgastando com o tempo até chegar nos 3 milímetros que é o momento de troca novamente certo isso vale para todos os carros tá estou só exemplificando aqui um tipo de método de como aferir essas coisas esse tipo de equipamento que a gente pode utilizar ok vamos para a rua assentar esse disco aí aí você fica naquela coisa né você fica pensando o que a BMW estava fazendo mais de pica da galáxia nessa época era a 760 com aquele V12 biturbo que vai nos Rolls Royce também ou era a X6M porque a 760 não necessariamente é um carro esportivo né mas assim quando você entra na X6M aí você olha assim todos os materiais principalmente essa combinação de cores que tem aqui esse cornapa mais liso de duas cores com esse laranja como é que chama isso aqui laranja caramelo caramelo com preto com as costuras também invertidas e aí fibra de carbono e aí um sistema de som Bang & Olufsen aí você vai no banco 30 mil os ajustes diferentes dá pra olha lá dá pra regular aqui dá pra regular o apoio de flancos dá pra regular o apoio das coxas é eu tô dentro de uma série 7 na verdade né só que mais alta né com uma pegada não é não dá pra dizer que a X6 é uma esportiva né mas enfim é mais ou menos dirigir um caminhão de luxo eu diria e quais são as vantagens do SUV espaço interno porta-malas você tá com criança você leva todo mundo e mais um pouco né aí você você tá numa posição de dirigir eu tô olhando o pessoal todo mundo aqui por cima e acha que essa é a parte estranha do negócio né porque quando você tá num esportivo geralmente você tá sentado baixo você tá aqui mais assim tá todo mundo você tá olhando pra cima e aqui não é o caso aqui você você tá no inverso e ainda assim eu não vou pisar porque a gente tá em assentamento de freio aqui e tal vou pisar tanto né vou pisar só o suficiente mas assim com exceção do consumo pro dia a dia todo o restante é maravilhoso não dá pra negar isso e por isso que o SUV fez muito sucesso né vem lá dos Estados Unidos as empresas americanas aproveitavam as plataformas das caminhonetes dos utility veículos dos UVs e criaram o SUV o Sport Utility Vehicle que era a mesma era a Explorer por exemplo usava as longarinas da Ranger só que em vez de ter uma caçamba eles botavam uma cabine né e aí chamavam isso de esportivo a BMW olhou pra tudo isso não fazia sentido nenhum mandou uns engenheiros lá pros Estados Unidos os caras ficaram acho que uns dois meses na Califórnia pra fazer o projeto do carro pra entender qual que era o conceito do negócio e aí vai a BMW uma geração duas gerações depois passou a E53 passou a E60 e alguma coisa e aí na E60 eles lançam a a primeira SAV a primeira X6 expandindo o mercado e aí todo mundo veio atrás a Mercedes começou a fazer a GLE Coupé a Audi lançou a Q8 né e aí eles viram que isso aqui vendia muito bem principalmente nos Estados Unidos e talvez seja lá o que isso faz mais sentido mas dá uma olhada tem os teus buracos aqui você passa por cima né você quer fazer uma ultrapassagem o carro tem reserva de potência por que não né eu tava atrás na verdade de uma X5M diesel uma M50D aí né vou frear com bastante margem aqui eu tava atrás de uma M50D pra usar no dia a dia né e pra mim diesel faz um pouquinho mais sentido e a M50D é exatamente isso o mesmo carro só que com um motor diesel seis cilindros em linha um pouco menos potente um pouco menos torcudo mas ainda assim com todo o mesmo recheio pra mim faz um pouquinho mais de sentido esses carros aqui serem diesel olha isso fala sério é é mais engraçado quando você entende assim por exemplo a massa do carro e tudo que acontece aqui ó vou fazer uma virada de faixa aqui o carro ele não não inclina a carroceria não sai todo desengonçado ele mantém a estrutura a compostura eu diria né fazer aquela entrada que geralmente a gente faz aqui pra vocês verem ele vai querer cantar uma dianteira mas belíssimo carro Arthur Lito impressiona pela altura que a gente tá assustador assustador né foi até o último milímetro pra poupar os freios pronto já deu uma bela sentada e a pegada desse carro é essa senhores né você vencer essa massa e ainda assim se divertir uma coisa que chama atenção também é a questão do ronco do motor né o ronco do S63 dentre os V8 que existem existem três tipos de V8 hoje existe o V8 com virabrequim plano eu tô falando aqui de Ferrari 458 tô falando de Ferrari F8 com as turbinas tanto aspirado como o turbo né tem um ronco característico existe o V8 com virabrequim cross plano e o coletor normal né e aí você tem o embaralhamento é o que a gente vê nas AMGs é o que a gente vê nas RS e existe essa versão da X6M com o S63 que é um V8 de virabrequim cruzado só que o coletor ele é equalizado ou seja onde a gente teria o embaralhamento das sequências de fogo que causa aquele ronco característico de mavecão desses V8 tá, 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 tá tá, tá, tá né eles eles desequalizam o coletor e fazem no coletor eles cruzam as bancadas as duas bancadas pra fazer com que as turbinas tenham sempre o intervalo dos pulsos sequenciais e equilibrados como uma forma de dar um pouquinho mais de eficiência pra turbina certo turbina recebendo os pulsos sempre na mesma sequência no mesmo intervalo ela vai manter a sua rotação é mais constante ela vai ter pouca variação né e isso é uma complexidade que a BMW adicionou no projeto desse motor talvez pra trazer um diferencial dentre todos os outros virabrequins motores V8 de virabrequim da concorrência né que são cruzados e só que isso também afeta o ronco do carro no final o ronco da X6M da M5 F10 tal ela vai ter esse ronco mais liso né como se fosse dois motores quatro cilindros em linha funcionando ao mesmo tempo intercalados né e aí dá essa característica mais lisa do que eu tô falando eu tô falando disso aqui ó senhores na frente eu pego o embaralhamento mas o som que sai lá atrás ele é liso né e aí para os fãs de V8 quem teve mavecão e dojão antigamente né talvez sinta a falta disso ah isso significa que ele vai ter ronco de Ferrari infelizmente não porque os apesar de cruzados os coletores tem comprimentos diferentes e ainda dá uma embaralhada nos pulsos no intervalo dos pulsos significa que a gente não consegue dar um ronco de Ferrari esse aqui é o ronco característico desse carro quando a gente põe downpipes para fazer preparação desses carros a gente geralmente começa a escutar também a Westgate funcionando né se a Westgate tiver com uma folguinha ela fica audível né e vamos falar de preparação porque não eu já tinha citado essa questão da preparação no início do vídeo esse é um carro que a gente precisa preparar o motor a parte física do motor sistema de ignição e de alimentação para a gente explorar mais potência feito isso é um motor extremamente confiável e ainda dentro aí das capacidades não precisa nem trocar a turbina que eu acho que um estágio 2 bem feito assim como aquele que eu botei lá no site da Vanguard ele resume bem o que essa plataforma entrega com confiança de longo prazo e é o que eu faria no meu carro se eu tivesse uma X6M né apesar de que entre as duas eu prefiro a X5 eu não gosto muito de SUV Coupé para ser sincero entendo o impacto visual que eles têm e tem gente que precisa disso para o trabalho que faz redes sociais etc mas eu talvez se eu partiria eu partiria para a X5 porque para mim tem mais vantagens lá é o mesmo carro só que com mais espaço basicamente e mais bonito também só um detalhe né e aí você me pergunta pô é um carro e aí vale a pena né por a partir de 250 mil você começa a achar umas X6M umas X5M vale a pena é uma boa é uma bomba olha eu considero esse carro com um potencial maravilhoso tá pouca coisa entrega o que uma X5M uma X6M entrega nessa faixa de preço certo com essa altura tal e todo o potencial a dinâmica do carro muito boa é o problema é que essas manutenções elas costumam ser um pouco caras principalmente por causa do custo dos componentes porque tudo aqui é maior o pneu é aro 21 o disco é grande né você tem as barras estabilizadoras que são exclusivas desse carro tal tudo isso é caro então esse aqui seria um carro que eu compraria com um orçamento de 300 mil reais por exemplo eu tenho 300 mil mas eu pegarei ele por 250 né 260 e deixarei essa margem de uma vez feita também a inspeção visual pra você não pegar um carro que tem um passível de manutenção muito grande você vai no mercado faz assim você vai no mercado escolhe os carros que você tá afim vê as configurações ah eu não gosto de Donington Grey eu gosto de azul beleza tem algum azul anunciado pô tem um azul anunciado beleza pega esse carro leva lá na vanguard e faz a nossa inspeção visual demora o dia inteiro tá você vai deixar de manhã vai pegar no final do dia ah não mas o vendedor não deixa o carro o dia inteiro na oficina então não compra o carro porque tem coisa escondida e sempre vai ter manutenção pra fazer num carro de 5 anos pra frente alguma coisa sempre tem tá a questão é o quanto tem pra fazer é pouco ou é muito certo você sai lá de um orçamento de 250 mil e você de compra inicial do carro e você tem que ter ali por volta de 300 300 e pouco e esse é o custo do carro certo o que você tem que pegar é um carro nas configurações certas que tem a manutenção pode ser um pouquinho pode ser só as correias pode ser as correias e o disco pode ser os pneus juntos pode ser mais a suspensão ou sem a suspensão você acha o carro que casa no orçamento aí dos seus 300 e poucos mil certo e aí às vezes você faz um achado você acha um carro muito bem mantido com as manutenções em dias pouca coisa pra fazer por um preço bom e a maioria na verdade você vai achar carro com coisa pra fazer e isso não é um problema né você negocia na hora da compra olha tá aqui um orçamento pra fazer de 40 mil reais vamos dividir isso e fechamos a venda por que não certo uma prática muito comum aí que a gente vê no mercado e você entra num outro patamar de carro isso aqui é o supra sumo hoje pra muita gente olha foda-se as ondulações aí volta aquelas ideias eu preciso da X5M pro dia a dia ou vai numa X5M também por que não aí é diesel diesel N57 certo certo senhores olha uma Discovery aquela hora da minha firma é Discovery 4 como que ela parece pequenininha agora e um Willis que final maravilhoso pra esse vídeo hein Arturito olha lá cutuca no meio você vê aquela traseirinha dando uma uma acertada e o carro vai reto agora eu vou frear com margem já deu mais uma bela sentada a gente tá fazendo o assentamento da pastilha com o disco certo casando as superfícies conforme o assentamento vai aumentando a capacidade de frenagem do carro vai aumentando mas eu preciso respeitar a parte de temperatura não posso aquecer demais o disco porque eu posso estragar a pastilha vitrificar a pastilha ou até temperar o disco né criar áreas mais duras lá dentro e aí eu vou ter que fazer um disco novo né e lembra esse carro é blindado né que adiciona mais massa na equação do freio pra trabalhar né lembra que freio é velocidade e massa que final de vídeo hein Arturito com uma Land Rover aí eu comecei a viajar enfim não esquece de usar o cupom nada mal lá no site da pneustore.com.br não esquece de usar o cupom da Insider pra você acessar um outro nível de tecnologias investuários com benefícios benefícios de uso né de usabilidade de praticidade lá com o nosso cupom nada mal é o meu jogo preferido hoje aquele lá da Insider e esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é uma boa compra não acho que seja uma bomba não certo tchau